Ação, ação! Atenção aos atletas inscritos da categoria Master 3, mais bonito, preto, artes e animais O palestrante aqui seguindo o coordenador de número 5 Agora você vai ver, você vai começar na treira Atenção no bote, hein? Atenção no bote Bora, meu todos A possibilidade é erro Atenção no bote 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 Uma pegada só Uma pegada só Atenção no bote Uma pegada só Uma pegada só Uma pegada só Atenção no bote Vai Vai Esse jogo Cuidado na na perna Apagando na bola, o Pedro. Apagando na bola. Apagando na bola, o Pedro won. Apagando na bola. O esgrima no peito do pérola. Mantenha a mão, faz a pegada na ponta do pé dele. Faz pegada na ponta do pé dele, porra, com a mão direita. Vai, vai. Você vai ter que tirar para a perna esquerda, hein? Vai precisar para a perna esquerda, hein? Passa a meia, passa a meia. Passa o ovo na cara dele, Antônio. Pula! Passa o ovo na cara dele. Vai, Belém, vamos subir, o que quer? Vai escala na vaga, Júlia. A mão não põe o sangue. Vai escala na tela dele, bora! Viu, agora, Antônio, bora! Pessoal, sopa, sopa! Vou, vou, vou passar! Vamos, retombe, retombe, retombe! Fala! Fala, retombe! Fala, retombe! Fala, retombe! Fala, retombe! Fala, retombe! Fala, retombe! Postura, retombe! Postura! Tomei no cuinho dele, Antônio. Eu tive escala na vaga para quebrar a postura, bora! A deputada, olha. Tomei no cuinho e esgrimou a terra. Bonsuura, galera! Tomei no cuinho... Vai escala, ela tem queggado e ta sorte. Tomei no cuinho, Tomei no cuinho! Tomei no cuinho... Equipe, um desprezível de jeito que não pareceram a atribuição. Matei a mão no cuinho, sabe? Matei a mão no cu. Seis e trinta, seis e trinta, Antônio, seis e trinta. Se você chover no fim dele, vai lá atrás da firma, ei! Boa! É a sua agora, Antônio! Tem que ir pra tua esquerda, o gancho forte dele é pra cá, Antônio. Vai pra mão no fim do clube, ei! Vai se pegar na porta do clube, ei! Boa! Tron, tron, tron! Tron baixinho, baixinho, Antônio! Baixinho, baixinho, Antônio, atacando! Isso! Boa! Quando der, junta, pega o clube mesmo! Vamos ganhar essa meia, Antônio! Falta muita força aí, mulher! Boa! 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 Nem tenta passar! Vai ganhar essa vantagem da meia, hein! Nem tenta passar agora, só ganha posição! Pode ser, Antônio! Faz a vantagem da meia, hein! A pressão com a tua perna direita! Aí tu pode vir dele pra lá pra tomar! Mantém, Antônio! Sem pressa, sem pressa! Vou tentar na meia agora! Continua mantendo a pressão do ombro! Continua mantendo a pressão do ombro! Continua mantendo a pressão do ombro! Atenção, atleta Gabriel de Alves! Perfeita! Da equipe frágil! Apareceu um monte! Mão no cunho! Mão no cunho! Boa! Se ficar ruim a escrima, vai tomar o cunho atrás! Vamos botar essa perna esquerda! Boa! Aposta essa esquerda! Manda pra trás! Isso! Boa! Vai com 40! Vamos botar essa esquerda! Isso! Vai entrar nessa esquerda pra enovar o caço dele! A vantagem da meia, professor! Ficou! Ficou! Faz pegada no cunho! Faz pegada no cunho! Faz pegada no cunho, Matório! Faz pegada cruzada aí, cola a mão dele no chão! Bora ganhar essa perna da mão direita, Matório! Ficou! 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 Quatro minutos! Segura o cunho dele! A de ação doenta! Inscrita na categoria Juvenil, Feminino, Azul, Pestrador! Área de aquecimento, coordenadora de número 3! 3 e meio! Vem quebrar a pontona! Sobe! Doce! 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 Vai mexendo aí, Antônio! Está uma vantagem pra você! Boa! Bora abrir! Bora vir que é dançar uma mão! Doce! 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 Os atletas mais feminino, o assunto pesado, e as atletas estritas da categoria do mundo feminino, o assunto absurdo, área de aquecimento, coordenador 9. Ataxão atleta, Gabriel Daraújo Milho, que me frate, parece hora de impriminação. Tenta ganhar a cabeça com a mão esquerda, nem precisa passar para não se esforço. Nem precisa passar para não se esforço, dá uma vantagem para a turma, Antônio. Vai ganhar a cabeça. Dois para o final, bom, né? Ganha a cabeça, que é para o quadril. Boa, 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 ganha só mesmo. É só um badinho para lá, aí. Boa, boa, boa. Só um badinho para o final, mas um badinho para o gol. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Vamos, Antônio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tem nada, tem nada, vamos passar. Vamos passar, Antônio. Acerca o coração da cabeça. Vamos, vamos. Tem nada, Antônio. Vamos, vamos. Pressão, Antônio. Bora passar. Vai, 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 vai. Pressão, boa. Segura. Segura, segura, segura. Segura. Boa, segura. Segura. Um absurdo. Adulto. Mas do livro vai ser assim. Para jogar esse vento. Vamos ver. Deixa levantar não, Antônio. Deixa não. Vai querer girar, Antônio, para a perna. Vai querer entrar no primeiro rolamento. Espalha ele para trás. Se tu está em pé, joga para o lado. Deixa para entrar. Um minuto para o final. Não deixa ele ficar mais. Boa. 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 Olha o parabriso. Continua no parabriso, Antônio. Continua no parabriso, Antônio. Não mexe, Antônio. Nem mexe. Nem precisa, nem precisa, Antônio. Nem precisa. 27 segundos. E aí, eu fiz. Segura. Mais um. 30 segundos, Antônio. Não precisa mais, Antônio. Mantém aí, mano. Mantém. Boa. Só escuta. Só escuta. Eu amei. 20 segundos. Só escuta. Nem mexe. Nem mexe. Nem mexe. 15 segundos. Nem mexe. Nem mexe mais. É. Fica pra lá. Fica pra lá. Olha ele lá. Fica pra lá. Fica pra lá. Fica pra lá. 3, 2, 1. Goal. Goal. Atenção, atleta Gabriel de Araújo da Frates. Goal. Compareceu ao pódio. Goal. 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 Atenção para a última chamada. Goal. 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 Obrigado.